Bora então Coisa linda Alô Paulinho, eu te amo meu irmão Eu te amo Xuxu Vambora Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral Subiu inexplicavelmente Falou garçom, faz um favor Traz a gelada e outro quente Eu hoje estou por contar Pra que que eu fui brincar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber ou vou zoar Hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui Pra comer Ninguém pode assassinar com a coca quente Eu vou beber Vou beber pra dar pra me esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui Pra retornar daqui Ninguém pode assassinar com a coca quente Eu hoje estou por contar Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou zoar Eu vou beber eu vou zoar Hoje eu não volto pra Itaquerá Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui Prazer Prazer Ninguém pode assassinar com a coca quente Eu vou beber Eu vou beber pra dar pra dar prazer Eu vou beber pra dar prazer Vou zoar até o amanhecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui Prazer Ninguém pode assassinar com a coca quente Tentar me controlar daqui Pra frente Ninguém pode assassinar com a coca quente Que beleza, hein? Por te amar Eu pintei O azul do céu se admirar Até o mar A vocês E das pedras leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz o rei E do nada o império pra te dar E a cantar Eu direi O que eu acho então o que é amar É uma ponte Lá para o longe Do horizonte Jardim sem espinho E o que vai bem Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação É uma dança Paz de criança Paz de criança Que nem só se alcança Se houver carinho É estar além Da simples razão Da simples razão Basta a noite Fiz o rei Fiz o rei E do nada o império pra te dar E a cantar E a cantar E a cantar Eu direi O que eu acho então o que é amar É uma ponte Lá para o longe Lá para o longe Lá para o longe Lá para o longe Jardim sem espinho Jardim sem espinho O que vai bem Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação É uma dança Paz de criança Paz de criança Que nem só se alcança Se houver carinho É estar além Da simples razão Basta de criança Basta competir Pro seu coração Lá orai alá 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 Jardim sem espinho Chardim sem espinho Tumy-o que vai bem Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação Lá orai alá Lá ora Lá orai alá Lá orai alá Já de ser espírita É estar além A simples razão Basta não repetir O seu coração Tá, tá, tá 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 Muita delícia tá gostoso Muita delícia tá gostoso Assim como adolescente O cupido me pegou Me apaixonei por seu beijo Sem você eu nada sou Me apaixonei por seu beijo Sem você eu nada sou Vim salvar minha boca Me tornando de amor Vem fazer amor comigo Vem pra me deliciar Vem me anuncio Eu sei o meu amor Quando diz no meu ouvido A delícia tá gostoso Tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, tá, tá A delícia tá gostoso É amor É paixão É paixão É você A dor, tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, 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 tá A delícia tá gostoso Tá, 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 tá No chão No chão No chão é menor A delícia tá gostoso Tá, 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 tá Tá, tá, tá A delícia tá gostoso Tá, tá, tá A delícia tá gostoso Bonito, Tobias Que beleza Amorame, hein Mais uma Mais uma No canto do Brasil Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro O índio lá Cantou Nego Etoou O canto de revolta Pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Ora A luta dos Inconfidentes Pela quebra Das correntes Nada adiantou E de guerra Em paz De paz Em guerra Todo povo Dessa terra Quando pode cantar Canta De dor E é como a noite Dia É insurdecedor Ai Mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sádico Ninguém ouviu O solo sádico No canto do Brasil Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E só Cantou Nego Etoou O canto de revolta Pelos ares Nos quilombo dos palmares Onde se refugiou Ora A luta Dos Inconfidentes Pela quebra Das correntes Nada adiantou E de guerra Em paz De paz Em guerra Todo povo Dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoou a noite e dia É insurdecedor Ah, desce que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sádico Lamento Eu quero dedicar essa música a todos 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 Sem exceção Nosso povo preto A nossa gente na favela Quero dedicar essa música ao nosso menor João Que foi brutalmente assassinado Agora A todas as crianças A todos os jovens negros da favela Eles querem acabar com a nossa juventude Mas não vão Ao nosso poder Ao nosso povo preto Poder a nossa favela Poder a nossa gente Salve as nossas raças Salve a nossa gente Salve a nossa negritude Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas Baba e a raça Mas contar Nutusan Tio O success Tio O doing Tio O doing Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na areia É por isso que eu moro na areia É por isso que eu moro na areia É valente e repente Aqui, 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 ó Eu não sou daqui, marinheiro só Eu sou da Bahia, eu sou salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, eu sou salvador O marinheiro, o marinheiro, видел, ensinou a nadar. Colocou no navio, colou o balanço do mar, o marinheiro, o marinheiro. Os indicionaram a nadar, foi o tombo do navio, tô no balanço do mar. São bijões. Os indicionaram a nadar. O marinheiro, o marinheiro, oraz tanto o tombo do navio, tô no balanço do mar. Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar, foi o tombo do navio. Um salve junto E é, eu falei, o Thiê, vai Eu falei, o Thiê O Thiê É na galera Para a mão, para a mão Vou me falar que pega Pega na galha do boi Alô Júlio, alô Júlio Pega na galha do boi Segura na galha do boi Segura na galha do boi Pega na galha Pega na galha do boi Segura na galha do boi Segura na galha do boi Segura na galha do boi Porque você é aquela preta de fé Pega na galha do boi Segura na galha do boi Pega na galha do boi Segura na galha do boi Pega 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 na galha do boi Você vai se amarrar Porque é samba de partido E herança popular Pega na galha do boi Eu me vendo contente Sou Tiago de Xangô e moro na Vila Prudente Pega na galha do boi Segura na galha do boi Pega na galha do boi Segura na galha do boi Pega 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 na galha do boi Segura na galha do boi Pega na galha do boi Segura na galha do boi Pega na galha do boi Segura na galha do boi Pega na galha do boi Tem instrumento que eu manjo Do meu lado tem o Fernando Tocando esse banjo Pega na cara do boi Eu vou te mandar uma verso Vou tomar uma cachaça E sair aqui do ofício Pega na cara do boi Segura na cara do boi, mulher Pega na cara do boi Segura na cara do boi, mulher Só biju Só biju Pega na cara do boi Segura na cara do boi, mulher Pega na cara do boi Seguro na cara do boi, mulher Pega na cara do boi, mulher Pega na cara do boi Segura na cara do boi, mulher Segura na cara do boi, mulher Olha agora Olha agora Um dos melhores Percussionistas que eu já vi Melhores percussionistas que eu já vi O Ilha Amaral O Ilha Amaral William Amaral, quebra tudo, William! William Amaral, quebra! Essa é o Biju, porra! Alô, Biju! Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu Foi tantas águas que meu boi nadou Foi tantas águas que meu boi morreu Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu Foi tantas águas que meu boi nadou Foi tantas águas que meu boi nudeu Tidê-laia, tidê-laia